Oi galerinha, nós acabamos de sair de sítio ali de panda, ali atrás, vem ali atrás Aí agora nós vamos ali na lagoa, olhar ali se ela pegou muita água da chuva de ontem Fica aí com o vídeo, vou dar um pausa Oi galerinha, nós estamos já chegando aqui naquela lagoa, estamos perto Vamos lá aqui dar uma olhadinha, ver se pegou muita água para soltar peixe Pegando pouca água ali, filatão rebanho de cachorro Aqui galerinha Pegou muita água, está sendo captado dos grilos Dos grilos de sapo, sei lá que enche-se Estão zoando, estão zoando Ó, a lagoa ali ó, pegou água Agora nós vamos olhar aqui, olha se bem que eu estou bem diferente com ele aqui ó Pegou água também galerinha Qualquer dia desse eu vou vir aqui tomar um banho Se der certo eu filmo para vocês Olha A ruma da água No barreiro Esse barreiro ele é meio fundo Ó, a ruma de rã Está aproveitando, hein Quando as garças vêm, pega tudinho Aqui galera Cheio, cheio Cheio, cheio Sapo Encheu galera Ó Cheio, hein Arculau Tem mais alguns bois ali Embaixo assim Mais É lindo Pelado da drácula Tem uma ruma de cachorro Olha só A ruma de água Está cheio Cheio, cheio de água Eu vou ali olhar que fundura está Tem que cuidar de uma cobra Eu vou dar um pause aqui Olha galerinha Está acabando de chegar aqui dentro d'água Ah, está rasa ainda Amanhã vamos olhar ali no barreirinho que tem Que ano passado eu chotei muita piaba lá também E muito peixe E nós também pesquemos muito aqui Muitas pessoas que não botaram peixe também pescaram Mas Isso é de menos Ó Então vamos ser que eu estou aqui Mas graças a Deus Deu tudo certo Perdi minha chinela agora Reencontrei Graças a Deus deu tudo certo Ó galera Uma d'água Ó Só que ainda Está muito raso Mas tem muita água Aqui está uma ruma de sapo Muito sapo mesmo Tem que ter que levar de uma cobra Olha só Uma de espuma Muito sapo aqui Para meter uma cobra aqui Para entre sapo e nem me picar Olha isso aqui Olha essa guerra aqui de sapo Olha essa guerra galera Não sei se dá para ver aí Mais uma guerra A guerra deles Só fomos duas vezes galera Mas a firma ainda foi-se embora E as duas ficaram sinhadas Por isso que eu digo a vocês Não é outra disso Não brinco com a mulher Eu vou dar uma pausa para o vídeo Não ficar muito louco Olha a galerinha Estamos chegando aqui perto do Do cojo, do barreiro Isso daqui era um ativo de ficar se embora Mas agora é um barreiro Enterraram né Mas isso daqui eu não me confio muito Com uma banho Posso ir de zebra né Mas eu passei para tudo Modo uma cobra Então Vocês vão olhar agora aqui o barreiro Ó Tem muito vascois Mas está Cheio de água Aqui Tem muita água Ó Muita garrafa também Galerinha Muita garrafa também Está estando cheia de chuva Ó Pegou bastante água aqui E eu estou gravando aqui essa live Para voltar no canal de Panda Criações Eu quero que você curta, comente e compartilhe Com Panda Criações No canal dele Tchau Obrigada